E aí pessoal, aqui é o Wolf de volta em mais uma gameplay de Plants vs Zombies Garden Wars Fair E galera, desta vez vai ser a última gameplay, vai ser o final da série Apesar que a série foi muito pequena, alguns acharam que foi pequena Mas, mesmo assim eu vou finalizar, porque assim, muita gente tá preocupada Ah, Edu, você não vai acabar com a série, blá blá, deve estar pensando assim Então vamos lá, muita gente gostou também do desafio do Sonic E a gente vai fazer uma revanche, tá, ok? Então tá, desta vez eu vou no múltiplo jogador, no capacho, né? Procurar uma... entrar aqui em uma sala Peraí, deixa eu pegar aqui a luz pra olhar Porque geralmente a luz ali da sala geralmente atrapalha Peraí, deixa eu ligar Deixa eu ligar Pra mim tá bom, né? Eu vou deixar nesse ângulo assim mesmo, tá? Deixa eu pegar outro controle aqui Em caso eu descarregar um, tem outro Apesar que eu já tô com o cabo aqui conectado, né? Mas tudo bem, nunca sabe Nunca sabe, né? Por isso que toda gameplay, pra quem estiver gravando games, tem que estar preparada Nunca sabe se o... É como posso falar O controle vai descarregar, né? Então, sempre que tem que estar preparado Tem que estar preparado com o cabo perto Né? Olha só, estamos com zumbis Tem como entrar na planta? Tem Mas se estiver ferrando aqui a planta, eu vou trocar Então, com cacto aqui Uma pelada aqui Vamos apelar um pouco Com cacto Não sei se dá pra ver minha sombraio ali Opa, que bug esse servidor, velho O servidor tá super bugado Olha Ah, velho, não dá Ó, eu tô voltando toda hora Tem algum hacker por aqui Ah, matei ele Opa Surprise Ah, que merda Opa, foi mal aí, pessoal Tem que aprender a controlar as palavrões agora Que drago Foi morto Fui morto, não sei por quem Opa, alguém tá me renascendo Quem? Aê Espervilha Valeu Espervilha Minha amiga e fiel Companheira Olha, a gente tá ganhando De boa Cacto é tipo uma sniper Tá ligado? É um sniper Muito bom Usar Matei Ah, mataram Dessa vez eu não tô no modo jardim Dessa vez eu tô no modo multiplayer Matar um pouquinho os carinha aqui, né Eu adoro o multiplayer, velho Muito da hora É da hora o modo jardim Com uma galera aí Eu não gostei muito do modo gnomba Isso é muito ruim, velho Aqui já no multiplayer tudo bem Apesar que eu não sou muito bom Nesses plants vs zombies Mas tipo Eu gosto do jogo, velho Vicia que sobra Mas é da hora Errou Errou Paraca Coloca aqui Opa Opelador aqui, ó Valeu, Cactos Ah, Cacto Me ajuda Que bosta, velho Que raio Tá morrendo É, na verdade Já tá morrendo Ah, não Eu ia trocar Mas Vamos aqui Pra aqui de planta voadora Dá uma peladona Aqui, ó Jogador derrubado Ó o cara se ferrando aqui, velho Esse cara tá tudo falecendo Ó, ninguém me reparou aqui, ó Ninguém me reparou aqui Porque o Edu tá aqui Por que o Wolf tá aqui, velho Quem me reparou aqui Porque eu sou o Wolf O Wolf Ele é bom Ele ataca todo mundo Ataque de milho Velho, é mó da hora Os ladrones aqui Acabou o poder Cacto Sai fora Eu vou ajudar esse Vai Ajuda o outro Ajuda A gente vai ganhar Vai, vai, vai A gente tá de boa aqui A gente vai ganhar, galera 44 pontos Só mais um pouco Ó o bundão ali Ó o bundão Vai, tá, tá, mina Ele vai explodir Ele vai morrer Aqui é um girassol Velho, a gente tá de boa De cacto, então Ah, velho Que servidor bugadex Olha, cogumelo Eu nem atirei no cogumelo Ó o showbichinho Brisando ali, ó Ganhamos E dessa vez, pessoal O vídeo vai ser grande Porque é um vídeo especial, né Acho que é o primeiro Primeiro vídeo Primeira série, acho que Não, segunda série do canal A primeira foi de assassino Super de Black Flag Aí eu parei, né Velho, eu vou desligar Aqui os caras, né Eu vou deixar Todo mundo mudo Porque esses carinha aí Do microfone Olha, tem um cara aí Que eu Deixei mudo Já faz tempo Opa Terá mudo Eu quero comprar Essa figurinha aqui, ó Esse daqui Pacote planta incrível Vamos ver Ah, não ganhei nenhuma habilidade Isso não é com que você desbloqueada Tá, pessoal É É que quando você Silencia alguém Ele já avisa Ok Pronto Vai começar a partida Depois, né Ai, quase Descobriu Super papo Olha, vai começar a partida Em nove Oito, sete, seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos apelar Três Ah Oi Ó o Pelão Com mim aqui Mais Galera Tchau Aí, vai começar agora Vamos de All Star Velho, odeio esses vizinhos aí da rua Vamos falar, vamos, bora, bora Mata tudo Ó, o pessoal já começou Acelerar aqui, ó O motor já vamos ligar Cadê essas vacas? Já mataram? Eu vou usar o negócio de acelerar mais Opa, tô me acertando já Pra quebrar esse bagulho Olha ele Aqui, tio Dá cura Valeu Precisava disso Opa, ó Vai morrer Vai quebrar Tem remédio? Dá remédio um pouquinho aí Opa, só sei que tem armadilha ali, ó Tomar cuidado Porque eu vou dar ré aqui, ó Dá um surprise Motherfucker Nesse cara aqui, ó Ah, eles saíram Filho da puta Ok, tem um bicho aqui Haha, matei Olha lá, matei Olha lá, matei Esse cara ervilha ali Morreu Estamos de boa Aqui, tamo ganhando Eu tenho que tomar cuidado com essa planta carnívia aqui Porque ela come Fica te comendo, sabe? Fica te comendo Ó, engole a gente Vocês não entendem Haha, trouxa E esse raio solar do caramba Opa 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 Assim não, velho Ó, cuidado Assim vão ferrar todo mundo aqui O girassol quer nos ferrar, então Não deixa ele puto Olha o girassol Ah, caralho Trouxa Eu perdi meu robôzinho Perdi, tipo Um negócio aqui Perdi um negócio de acelerar Correr, né Mas estamos ganhando Vamos lá, time Plantinha ruim, velho Essas plantas Oh, ah não Não precisa de remédio mais Opa Sua vaca Preciso de remédio Preciso de remédio Preciso de remédio Preciso de remédio Ficou puto Oh, dá um remédio aí, tio Dá um remédio Aí, valeu Aí, valeu Precisava disso Opa Opa, opa Aqui, 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 aqui Peraí Não Ah, eu ia jogar o negócio No girassol Aí, vem a parede Ficou 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 dor em meio Toma, girassol Toma Opa, cadê ele? Cadê ele? Olha lá Vai da frente Girassol Pega o girassol Não, não, não Não, não Ai, morreu Matei mais um Morreu Tamo ganhando Tamo ganhando Morreu mais um Ah, não De boa Vamos subir aqui, ó Opa Espera aí, galera Espera por mim Ok Vamos vir pra cá Rêbaba Rêbaba Essa fumaça é boa, velho Adoro fumaça Olha Vai sentir mal Sentir muito do mal Velho Mentira Oito Oito a quarenta e três Ah, velho Pelo amor de Deus Cadê? Tem mais pra quê? Olha lá o drone O drone já morreu Opa Família tá online Ok Quero dar uma noca... Nocaute Nas plantas Dando um headshot E morreu E morreu Tamo bom hoje Bem bom hoje Bem bom hoje Do que antes Silêncio alguns Porque, tipo, ficou irritando Da hora daqui do vídeo Eu queria pegar essa planta Doidão Vamos ver Eu ganhei alguma coisa Matei quatro Quatro plantas E o cara matou seis zumbis E o outro matou, tipo O Creep O Creep Jep 04 Matou dez plantas É Não sei se vocês estão enxergando aí, né Olha, se eu ficar ruim agora... É porque tem pouca gente Tá muito estranho Tem pouca gente jogando no servidor Acho que o povo tem mais do que fazer, né Ah, velho Tem que ter mais gente... Ah, não Essa fase não Eu sou muito ruim nessa fase Então, o que eu ia dizer É... Tem que ter mais gente, velho É o último capítulo, vai Fica aí um pouquinho Né, velho Nossa Nossa Pra caramba Eu tô sentindo, tipo, muito molado agora Ninguém quer participar do vídeo Então tá Oba Plantana Olha Olha como tá a nossa planta Um com o cacto Eu adoro o cacto Eu espero que eu não fico sozinha É impressão Eu tô sozinha Não, tem... Ah, eu acho que é o pessoal do zumbi Isso daqui só sei Acho que só tem... Boa Matando Vai, reanima aí Quanto isso Te dou cobertura Ah, ele morreu Se matou Ah, eu tô bugando aqui Legal o jeito que ele, tipo... O cacto se recarrega Ele, tipo... Ele põe a mão... Os braços pra baixo aí Tipo, vai pra cima e... Vai ser difícil de matar, velho Mas esse aqui vai ficar ferrado agora pra eles Pra quem tiver vindo agora pra cá Tem uma geração nessa equipe Tem que ter Olha lá o drone Quebrei o drone deles Ai, vou... Vou morrer Aê, trouxa Errou Ai, boa Matou Ai, droga Minha câmera Será que eu mexi alguma coisa? Tô preocupada agora Pronto Eu não sei como ficou agora Putz, piorou Ok Vamos voltar aqui pra gameplay Mexi mal fofinho esse, velho Olha aqui, TNT Velho, será que dá pra ficar aqui, ó? Eu nunca sei se dá pra ficar, então Olha o descontor, velho Como eu sou o cacto Eu tenho que ser a sniper da vida, né? Oh, my God Vocês viram, velho? Eu dei um tiro no cara Que... Oh, baby, strapple, velho Oh, my God Vamos ficar aqui, ó Assim, ó Velho, você tem na água ferrou Ha, ha Não tá o gordinho gostoso ali, ó Vem, gordinho gostoso Velho, olha eu lá Ó, quer ver, ó Olha eu lá em cima Olha eu lá Ha, ha Vamos dar uma viajadazinha aqui Ó, velho Eu tô apelando que só aqui, ó Tipo, eu vou virar mó sniper aqui, velho Eu adoro ficar nesse cantinho assim Deixa eu ver Geralmente o pessoal nasce por aqui Essa vez não tem ninguém, então Lá Putz Cadê todo mundo? Eu vou ficar aqui Dando uma de sniper Eu tenho que acertar uma vez Aquele bichinho ali, velho Ah, matei Tá o barril Puta merda, ele descobriu Ah, tá com proteção, seu babaca Ah, merda Ele descobriu meu esconderijo secreto Vou esconderijo esse, velho Mas Ah, não vai ter como reanimar, velho Eu também Caí no mar Como se fosse reanimado no mar, né, velho Tenho muita chance de ser reanimado no mar Eu vou voltar lá no meu Esconderijo secreto Lá no meio cantinho O que é? Ah, era o meu negócio O cacto Olha lá, o fusão Ah, puto Motherfucker Descobriram mesmo? Descobriram mesmo Descobriram Trouxa Trouxa Matei ele Consegui matar o cara com Com o drone Vou morrer Ah Cai na água Impossível de reanimar Tem muita luminosidade aqui, velho Por isso que só tá dando merda Vai dar 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 merda Opa Derrubei três engenheiras Olha Completei aqui O objetivo Ó, tio Sai daqui Ah, você vai morrer Uh Tinha que ele ia morrer Mas Tudo bem Como eu sou sniper Aqui, velho Ó, todo mundo já sabe O meu esconderijo Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó Sniper Tchau, seu trouxa Epa Tô com minha proteção Aqui, seu bosta Aí, morreu também Olha a cara dele Tipo Olha pra mim Foi morto Eu morri São babaca Pro mano aqui É, quer saber Vou sair daqui Do meu esconderijo Ó, você tá roubando O meu local, né Não é possível Pode não Ó, sai fora aí É meu Olha a pombinha Do cobertura Foi um bão aqui A partir daqui Tá demorando que só, hein Porque, tipo Tem pouca pessoa Aqui no servidor Ó, os caras Que tá querendo Doido pra mim Atira em mim, velho Mas, tipo Ó lá Morreu Não sei Só sei que Estamos ganhando Não sei que Eu vou dar um Surprise Madfokera Aqui, velho Putz Putz Ferrou Opa Gordinho Gordinho Saliente Tô matando Tô matando Tô matando Tô matando Tô Tá vendo Tá matando Tô Tá vendo Vai, vai, vai Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vai Morreu Tô Aê Tô feliz Tô feliz Tô... Tô vontade velho Só porque tá vindo bem Aí o jogo vai dar erro no servidor Justo agora Ah, velho Você perdeu a conexão Caramba Não, vou entrar lá de novo Eu vou embora Só que eu não sei se vai ser o mesmo servidor Deixa eu ver É, é o nosso servidor, sim Porto Patife Então, como eu era planta Então eu vou voltar a ser o cacto de antes Que droga, velho Eu tava de boa Eu tava dando a headshot nos caras Tava o primeiro Primeiramente bem Pra falar a verdade Tava muito bem Aí, né Desgraça, eu morro O servidor da Ego Tô feliz, velho Super feliz Apesar que as conexões no Xbox é muito ruim, velho O C é muito ruim Vem cá, Tequinha, minha cachorrinha Tequinha, minha cachorrinha Ok, vamos voltar Epa Olha o bug, velho Que bugado Também Ah, velho Recomeçou Ah, eu tava ganhando Quero voltar naquele servidor Ah, velho Quero meu servidor de volta Ah, que bosta Ah, eu quero meu servidor de volta Ah, eu quero ir pros zumbis agora Quero ficar nessa bosta aqui, não O cara tá levando bilado O cara tá levando bilado Cuidado aí atrás de você Cuidado aí atrás de você Ô, velho Ah, bosta de drone Ah Que viado, velho Ele deu a volta Foi que eu tava indo mal bem Olha lá Vai roubar meu local Esse cara é super ruim, velho Ó Devia ter vergonha na cara Essas mãos, né São muito ruins Muito ruim mesmo Primeiro que a gente tá perdendo Nossas proteções Vocês não tem direito De destruir Giração me cura Vamos lá Vamos meter bala Mané, galera Porque somos as plantas Somos os personagens Principal do jogo São os mais fodões Somos os bichões Vamos lá Olha lá O outro caga no jimeno Encontrei um lá embaixo Surprise, motherfucker Filho da mãe Tá vindo de boca Vamos com a carnívoro Boa, cacto Tá vindo de boca Ah, porra Tá vindo de boca Tá vindo de boca Um abraço Bum Tá vindo de boca Bum Bum Ok. Parece que isso vai dar ruim. Aqui é o nosso combate. Vamos lá, galera. Mané. Mandou o choker. Olha que eu matei ele, velho. Nossa. Olha que foi atacar ele. Ah, perdemos. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de Plex vs Zombies. Então, esse foi o final da série. Então, pra finalizar aqui o vídeo, eu vou comprar uma figurinha aqui pra homenagear, né? Vamos lá. Dá sorte. Olha, vem de vida. Tem óculos foda. Olha só a figurinha. Nuvem super fedorenta. Olha. Óculos ponto vermelho. Zumbi caixão. Auto reanimar na Operação Jardim. Ruina gumelo. É. Braço de alvo. Ok. Então. Sai aqui do jogo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Até as próximas. Valeu. Falou. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até os próximos vídeos. Valeu.